Música Eu sigo em frente, não me importo se sou a convincente Meu instinto amigável que corre indiferente Quer esquecer, não encontra mais onde se esconder Não me importa onde vê, onde vai sem eu saber Olha você, me preste atenção em todo meu descaso Não desprezo por você, não foi por acaso E não volta mais aqui, esse bando de idiotas não fui eu quem escolhi Pelo nosso, eu fico pelo que é nosso Pelo nosso, eu fico pelo que é nosso Não me importo se sou a convincente Meu instinto amigável que corre indiferente Quer esquecer, não encontra mais onde se esconder Não me importa onde vê, onde vai sem eu saber Olha você, me preste atenção em todo meu descaso Não desprezo por você, não foi por acaso Mas mudei, e não volta mais aqui Esse bando de idiotas não fui eu quem escolhi Pelo nosso, eu fico pelo que é nosso Pelo nosso, eu fico pelo que é nosso Pelo nosso 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 Pelo nosso Pelo nosso Pelo nosso Pelo nosso Pelo nosso